O que é o futebol brasileiro? O que é o futebol brasileiro? O negócio é sumir mesmo, que aqui no Brasil não dá mais pra jogar. O que é o futebol brasileiro? O que é o futebol brasileiro? Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. O que é o futebol brasileiro? 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 O que é o futebol brasileiro?